Esse é o estrago que uma pá da salvação pode fazer. Ainda não nomeei ela pra pá da salvação, mas já vou nomear. Não, chuva não! Chuva, desligado. Desliguei. Sou top. Ah, obrigado. Sou top do tempo. Peraí. Opa, eu botei cabeça de Creeper aqui, eu não quero cabeça de Creeper. Aqui, pá da salvação. Eu vou nomear ela pra cá. Vou tentar. A da salvação. A da salvação. Opa. A da salvação. Pronto, ó. A da salvação. Opa. Por que que não tem que passar? Ah, eu tenho que... Esqueci. Eu preciso. Ah, pronto. Para a salvação. Agora eu preciso fazer a picareta da salvação. A 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 da salvação. Não, tem que ir pra Rússia. Cala a boca. Não, tem que ir pra Rússia. Não vai ser na Rússia. Cala a boca.